o salve salve fazendeiros sejam todos bem-vindos a mais um vídeo galera o vervão tá aí ó sujo mundo tem que lavar o bicho depois agora de momento vamos tá pegando o muque aqui e tá tudo amarrado aí né e o negócio tá ali ainda e deixa eu só pegar isso aqui e o rafa deixou aqui embaixo e deixa eu entrar aqui então a fazer um ar e bora tá jogando aqui ó eu vou tá pegando aquele guincho ali que eu preciso dele e vamos ter que ir lá galera é tá pegando o equipamento nós já até pagou na operativa né e depois eu quero ver se nós consegue vender o vendeu o gado os 10 gado nosso e aí conseguimos pegar e vou jogar lá em cima né ele ele não pode ficar ali no na ponteira senão dá um beoga né aqui ó tá amarrado e bora subir lá não vai tá pegando o equipamento de cortar capim e aí nós vai tá tirando nossa silagem e depois vamos tá fazendo mais né o capim lá parece que já tá pronto para colheita e aí vamos ver aqui que eu acho que ele tá na na reduzida por isso que ele tá apanhando um pouco aí para tá subindo você tá doido galera e bora já e pegar para nossa esquerda sentido agora cooperativa então era para o seu Iris e em trazer o equipamento mas ele não conseguiu que ele não chegou hoje a gente como já tá pago e tá cortando esse capim para fazer mais e depois não vai estar passando o arado e fazer o plantio do milho né o nosso milho já brotou e os dois os dois campos e você tá doido e eu precisava de um carretão galera e o duro que os meninos não tá aí né e você tá doido galera e conversão André vem buscar um vixe levar mais 600 e multa e aí o e aí vamos entrar aqui vamos ver se nós vende o gado eu acho que o André tá fazendo os frete ali para o o testa de gado né levando o gato para ele que o funcionário do testa não entrou aí ele vem pegar nós tem 10 para estar vendendo né e eu queria estar trazendo os bichinhos para o outro curral ali mas daí nós ia precisar da cooperativa também né então vamos esperar qualquer coisa depois a gente vê certinho como que faz lá estamos aí com 150 mil na hora que eu chegar lá na cooperativa eu vou estar pagando a aquela como que é aquela nota de 95 mil galera eu já ia estar comprando um 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 campo mas eu acho que eu vou esperar um pouco então é isso aí bora lá então tá pegando nosso equipamento e voltando né aí nós volta e tira a silagem e joga ali no o nosso silo a gente está fazendo mais um pouco de silagem agora com outro equipamento né a carreta vai ser o mesmo né vai estar fazendo uma gambiarra por enquanto é bom galera cheguemos e vamos lá e você tá doido e a carreta do homem tem ainda não usou fertilizante não e você tá doido e aonde será que eles deixou aí nosso equipamento e está em cima do do caminhão já e eu vou ver se nós consegue tá pegando e puxando aqui eu vou parar do lado ali e nós já pega então né e aí a gente não vai vai estar com o mercedinho aqui galera e vamos parar aqui do lado aqui 15 e 18 da cooperativa tá limpinha pelo menos a plataforma ó e aí e aí vamos parar e baixar o eixo a gente vai ter que desdobrar ele aqui também né e aí e aí ele não tá ele tá aqui ó e aí e aí vamos levantar aqui e eu espero que não vai conseguir bom que não mexe no nosso muque né e tentar pegar bem no meio aqui o oi 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 vamos ver aqui aí galera o dele pega o nosso não o nosso não gira é isso que mata vamos agora jogar lá em cima aí conseguimos já então vamos vir para cá abaixa aqui puxa tudo isso agora nós já desdobro aqui e guardo o caminhãozinho lá no lugar que ele estava né aí já voltamos lá já vamos estar parando aqui deixando ele tranquilo então já conseguimos fazer o serviço agora amarrar aqui lá nós temos que vamos amarrar para não aí então bora descer agora então é isso aí bora lá então que nós temos que estar tirando agora a silagem e depois já vamos tá é cortando o capim de novo mas agora com a forrageira pode ser que nós faz a gambiarra lá galera coloca no campo né o joga no campo faz os montes bem bem grande e depois carrega lá com o frontal na caçamba maior para estar jogando levando de uma vez só no silo né colocar o scaninha para trabalhar ali o senhor Andrei tá na escuta é o senhor Andrei não tá no rádio galera vai lá levar mais uma pelo jeito seu testa tá correndo aqui que não é um doido vou manobrar mas é isso aí então bora voltar para a fazenda ô Cosmo escuta eu vi que você tá com a boiadeira aí senhor Andrei opa tô sim tô fazendo uns fretes por 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 testa precisar vender 10 cabeças de gado você se interessa fazer o fretes para mim também faço faço sim mano deixa eu só conversar com o testa aqui aí eu colo aí positivo então é isso galera o homem respondeu depois de meia hora um delay danado mas respondeu depois ele busca os gatos lá para nós estar vendendo né e nós chama seu Alan e seu 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 Alan né para estar sabendo o preço eles vão estar pagando aqui que nós tem que estar entrando né bom estamos de volta olha o nosso milho aí já no no campo galera que tal o nosso lucro você está doido aqui ó agora já está voltando eu vou estar pagando uma nota aqui já da da operativa galera e depois nós vai estar vendendo o gado se nós vender o gado e der um dinheirinho bom a gente pega e compra o terreno né eu vou estar descarregando aqui mesmo ele pode ficar até de travessada aí depois nós nós se vira né está soltando aqui aqui então depois nós não consegue tirar a plataforma de cima né lá nós não usamos o nosso guincho que já estava em cima do deles mas aqui nós vai te trocar agora desdobrar ele aqui e bora já eu tenho que estar pegando aqui nós coloca ele assim para nós estar pegando aqui no aí conseguimos pegar pelo menos não é precisa disso aqui para estar tirando a plataforma né olha lá conectamos eita galera derrubamos cê tá doido já pensou derrubar isso aqui dentro da água levantar aqui só jogar lá na frente bom do jeito que nós tirou aqui que só vem com a plataforma né sol demo e agora tem que soltar esse guincho ou a ponteira do guincho e agora nós dobra guindaste aí já amarra ali e fecha as tampas né e aí galera tá aqui debaixo deixa eu só abaixar aqui então puxar o caminhão para nós conseguir terminar de dobrar aqui para dobrar tem que levantar ali o guincho né aí bom guincho dobrado ah vamos amarrar aqui né para nós não perder vai guardar o comuk cê tá doido que serviçada a barba galera colocar aqui e nós manobra ele para dentro né só não pode bater no volvo o bicho mostrou que tem pressão viu o testa lá foi lá com o voo que cê não conseguiu tem que pagar para o seu andrei e pior que eles estão pagando muito bem no frete lá galera então os meninos iam cobrar caro meu esse se eu ficar atolado depois pode ser que nós já faia mais algum mas o o meio que meio que não md vim aí já com o mop mas já pode tá falando para ele fazer um frete de diesel lá né aí só faltava o homem ficar ficar atolado lá também eu queria saber por que que não tá enroscado aqui né eita lasqueira aí então tá guardado o bicho o serviço feito tá com o diesel baixo aí né e agora tá pegando aqui o ó seu André até chegou aí fala seu André socorro encosta aqui ó eita peraí tô enxergando nada cara tá tudo sujo meu vidro quiser parar ali e lavar depois é vou jogar uma água pelo menos eu espero que você consiga manobrar aqui viu ixi porque tem lama não tem um Rafael aqui no meio aqui Oxe como assim o nome dessa árvore aqui se chama Rafael tá tá escrito aí nele com coração zinho ainda pelo amor de deus cara é impressionante o grau de maldade que vocês tem é aonde o plantou árvore na frente do silo aí peraí deixa eu já parar aqui eu espero peraí tem que atrair dentro ou só aqui na porta aqui então peraí ela vai agora já veio aqui já tá querendo ir embora já tá doido pô mal sabe ele que vai virar quer dar uma passeada mas ele não sabe de nada fazer o que vai entrar no caminhão para ver se eu consigo acho que você consegue sim ou não conseguiu foi mas foi tudo não foi só 10 as outras 10 é mais nova ainda beleza então é só essa carga então isso aí eu queria ver com você você trazer 10 porco para mim 10 porco é é no mesmo lugar que vende boi isso ah então beleza beleza eu trago sim na volta eu já eu já trago os porcos então ah eu acho que eu tenho que deixar trai 10 10 boi para mim mesmo eu passo o dinheiro é que senão não tem comida né ah é verdade os meninos não estão aí para trazer não então beleza então nós está e boi beleza beleza então é isso aí galera tchau obrigado falou eu acho que eu vou aproveitar vou lá em cima né então bora lá que nós já conversa com o seu meio quilo galera agora eu não lembro onde eu coloquei a caminhoneta a caminhoneta lá na cooperativa bom vamos aproveitar e tá subindo de cavalinho então galera já que é o único carro que nós temos agora tá na ré aqui bora acelerar lá eu espero que nós não enrosca aqui na ponte né bora subir aqui o frigorífico ficar para a nossa direita passar e lá em cima lá mais perto para nós né saindo daqui não é passa com o verbo não cobra galera você tá doido vai passar com esse aqui e cobra o pedágio vai entender né mas é isso aí bora subir lá então tem que ver quanto que nós vai tá ganhando aí com o açougue com açougue não com as vacas hoje nós vai tá correndo aí de opa ô seu coso não escuta? fala seu rafa tô na escuta jovem tá com algum trator livre ali? tô com o T6 tá livre lá ah o Mahindra vendeu? o Mahindra cooperativa vai buscar ele né eu fiz a troca nele ah tá então eles vão buscar hoje pior que hoje não tá querendo usar o Mahindra? é mais barato né ah você você vai usar hoje mesmo? aham ah então pode pegar ele lá é ele com o enleirador beleza tá um do lado do outro lá beleza e quanto que vai fechar no preço? é só pra puxar o enleirador hein o aluguel tudo dá pra fazer 3.000% beleza já vou deixar pago então beleza aí quem vai lá vai ser meu novo funcionário lá o Eric beleza beleza qualquer coisa fala pra ele pegar o Volvo lá tirar a carreta da frente se ele não conseguir pegar as coisas lá mas pode manobrar lá na fazenda fechou então então é isso aí já vai entrar mal os 3.000 ali galera e nós não fizemos o pagamento ainda né aí ó o figurifico é logo aqui ó você tá doido esse aqui ainda não tem né um um contrato aqui mas nós tem então nós entra direto né eu já vou lá no fundo onde eles vai tá descarregando eu acho que nós vai ter que ir lá pro fundo lá vambora para lá vambora para lá Fala senhores o dono do boi chegou é eu vim receber né no restaurante do gaúcho restaurante do gaúcho é lá perto lá perto do pra baixo lá né é pra baixo boa aí a carreta não tá aí não tá lá tá lá não então é do açougue é do açougue perdão ah tá do açougue pro lá é pertinho ah beleza eu faço já eu só vou levar uns boi pro Cosmo lá tá tem que buscar aqui a a empilhadeira a Bobcat porque minha caminhoneta tá capotada lá até hoje né esperando alguém lá não rapaz já mandei uma equipe lá eles já descapotaram só precisa fazer uns negócios lá porque misturou tudo lá o óleo virou um trem lá mas já mas já estão ajeitando lá já estão ajeitando mas eles já viraram ela lá só vai ter que levar pra oficina porque quebrou retrovisor maçou tudo eu sei imagina aí quando você for arrumar eu já vou passar lá que nós vamos fazer um como se diz né nós vamos dar um grauzinho nela lá vamos picar o BF dar uma erguidazinha aí galera já entrou três mil do Rafa aí pra nós vamos ver se nós recebe o gado aqui agora né aí beleza eu vou então eu vou descer eu vou só entregar essa carga pro Cosmo lá de boi e aí eu pego eu subo aqui pegar essa empilhadeira não espero lá é porque todo dia tem que pegar o é eu tenho que vir pegar o André a hora que você entregar lá daí você faz a nota aí viu você vai cobrar do frete beleza trazer o boi que levar o boi ah beleza beleza não qualquer coisa 800 cada boi tá bem pago meu Deus do céu não chega lá eu vejo beleza e aí seu meio quilo eu vou acelerar sal falou seu André ah interessante tá aí né e aí seu meio quilo ele trouxe 10 cada uma pesando 583 sim senhor 45.833 vezes 7.81 dá 45.555.73 centavos uhuuu quer fazer o pix quer que faz a nota não faz a nota aí que eu já imito pra você eu já pago 40 e 45.555.73 centavos ah 73 centavos 555 né 45.555 vamos tá fazendo o anota aqui em cima galera e esse aí danadão azul aí adquirimos agora né tá bonitão hein pelo jeito teve uma boa reforma escolher fazenda né 45.555 45.555 e 73 centavos nossa não tem como colocar o 73 centavos tá criado aí seu apaga opa muito obrigado viu eu que agradeço logo eu vou ter mais 10 lá aí seu coelho já vai levar mais 10 beleza aos poucos eu vou tentando uma rotaçãozinha boa aí de 10 vaquinhas não tranquilo depois vamos começar com o ar lá às vezes ele faz alguma coisa boa pra você aí nas propostas né aham essa parte é com ele eu fico mais na compra venda e distribuição não tranquilo aí eu tô querendo colocar uns porco lá também eu já vou ver certinho depois que você rola é aí já olha tudo com ele filé tem que esperar os meninos tá aí também pra comprar ração ah é o pessoal pra estar em viagem né é tá tudo viajando nem pelo jeito final de ano né dezembro já vai virar janeiro tá certo né só nós que tá trabalhando é assim né beleza seu nós é liso é nós é liso beleza seu meio valeu valeu falou show aí ali que eu tenho que andar bastante agora vixi se lascou hein ele capotou a caminhoneta né galera então agora tem que ir na maciota ainda vai descer na fazenda vamos tá lá já tirando aquela silagem se o Rafa não chegou lá eu engato a caçamba então bora galera vamos tá descendo lá e tirar aquela silagem agora o bom o bom o bom era ser nós o seu casal você tá na escuta fala seu testa você conseguiria trazer a carga de silagem ali pra mim dessa vez? opa consigo sim então pode levar lá no curral 60 mil litros depois me manda a nota que eu faço o pagamento positivo daqui a pouco eu tô aí já então bora lá galera engatamos a caçamba já levamos vamos aí com o escaneão hoje trabalhar e bora lá então já vamos chegar engatando então a a caçamba galera eita vamos descer lá seu Eric aí ah funcionário do Rafa agora você tá doido já que os meninos não veio buscar uma Indra ainda então nós vai alugar ele lá né vamos pegar a caçamba ali já vou tá direto engatando aqui ó o seu Cosmo fala seu Eric bom você não estranhou eu tá invadindo a sua fazenda aqui não né não o Rafa avisou que você ia vir né ah então tá bom acho que rodando oh mas essa aí é bonita hein ah essa é primeira linha agora né olha rapaz aí sim parabéns show de bola valeu nunca trabalhou vai trabalhar agora só oh show de bola mas pode usar lá tranquilo ah então tá bom deixa eu te perguntar o melhor caminho pro Rafa lá lá pro meio do mato é pelo meio pelo pedágio ali mesmo ou tem algum outro caminho sem passar pelo pedágio só pelo pedágio então tá bom beleza coitado Rafa você tá doido vai lá falou eu deixei a caminete dele encostadinha ali tá depois eu venho buscar ela vem trazer não tranquilo nem atrapalha fechou valeu então bora ver aqui galera eu tô vendo só que não tá porque que não tá querendo ligar a tração aí para e ligou tá apertando o botão errado aqui né da tração já vou tá carregando depois não vai tá descendo ali pro seu testa então pra tá carregando já vamos aqui deixa eu ver que eu acho que ele ia fazer uma nota pra gente tá pagando o boi lá como a carreta é dele né aí então vamos compramos 10 cabecinha de gado de novo vai tá trazendo aqui enquanto seu andrino chega ainda vai tá carregando o azulão aí agora já tá entrando me enrosquemos aqui é meio complicado de entrar viu se o Rafa colocou a árvore aqui ó ave maria é vamos abrir aqui bem pra entrar ali ó aí já entra aqui aí não conseguimos galera então já entreguei ó aqui nós vai tá colocando o porco depois eu só tenho que esperar os meninos tá chegando depois baixar o eixo lá porque nós tem que tá com a ração né galera senão não adianta por enquanto nós tá sem ração o retrovisorzinho dele aqui é bem ruimzinho né já vamos tá aqui eu vou tá vindo então com com o T6 pra tá carregando vamos vender 60 mil litros o seu Tessa levando lá em cima vou cobrar um fretezinho eu vou tá pagando o frete ali pro seu andrei né do boi vamos abrir aqui vamos abrir aqui olha lá vamos tá afogando o caminhão porque o diesel tá caro então bora tá pegando o T6 e o conjunto que que vocês achou agora aqui nós tem que tá aqui nós tem que tá é isso temos que pegar aqui ó e a carreta tá não tá nas últimas ainda né galera mas tá no zero quase deixa eu ver se eu consigo passar aqui no meio e vamos tá colocando aqui sabe se o andrei foi requisitado lá pra tá fazendo o frete lá na do açougue né mas quem sabe aí também não tem o pra frente né aí agora nós vai acelerar ali então pra tá pegando o frontalzinho galera trouxe os boizinhos Andrei? trouxe os bois lá vou lá descarregar já bora lá vixi Maria a estradinha é pequena quer que tire o caminhão? agora passa então bora lá então eu tenho que fazer um frete de silagem ainda você já fez a nota aí do frete pra mim? não fiz ainda não vou fazer agora faz aí que eu já vou pagar o 100 4 e meio? você que decide ó 4 e meio tá bom vamos fazer aqui ó vamos entrar aqui selecionar é mover pra pecuária vou deixar aqui aí vendemos 10 estamos 10 aí galera transportar deixa eu já conectar as mangueiras aqui tá feito já vai ser pago descarregou aqui já? já só fazer as manobras pra sair da árvore do Rafa? é árvore Rafa o nome dela é Rafa mesmo ai meu deixa eu entrar lá dentro que eu vou conseguir sair senão não vai conseguir sair não é senão não sai não ainda mais essa carreta que é a ignorância dá bem que o atoleiro é lá atrás lá dentro se não beleza qualquer coisa valeu beleza chama o celular vou acelerar hoje tô corrido hein aí que é bom só dinheiro na conta só dinheiro que entra na na bufufa falou falou aí então bora já ganhamos 3 até com alugar o trator que nós já trocou no caminhão galera você tá doido só o povo da cooperativa não pode ficar sabendo né vamos aqui já desdobramos aqui é bom que vai direto né tentar não pegar o aquela lama que fica e o que sobrar aqui agora daí nós guarda lá no silo pra gente não tá vendendo uma caçamba completa nós já entrega lá no no seu teste mas é silagem viu você tá doido vamos ver se eu pego essa do canto aqui já já foi quase uma vai sobrar 30 mil litros pra nós bom por enquanto né não pegou a lama né por isso que eu já deixei mais pra frente a gente poder tá trabalhando com uma uma zoninha de de não pegar o já vou aproveitar e deixar a máquina até aqui né vamos lá atrás pra ver se ele vai jogar alguma coisa tá cheio de silagem a nossa caçamba só levar lá pro seu teste agora fazer ar na bicha não tá enlanando já vamos tá entrando aqui vamos fazer um teste né eu não lembro se nós fizemos um um freio de álcool com ela eu acho que não né nós fizemos só com o Volvo começou a ir lá buscar a carreta né com esse aqui carregado nós ainda não andou nada aproveitar e vender essa silagem né vamos lá então está indo no seu testa 60 mil litros aí a 420 eu vou até fazendo a nota aqui eu vou cobrar dois dois mil da tá fazendo a testa silagem normalmente dá uma coisa de 28 mil né dá 25 e 200 27 28 mil não vai estar cobrando aqui galera só está entregando lá pra ele vambora lá daí nós já entregue e eu já cobro ele nós estamos aí só com uma silagem por enquanto o milho está produzindo ali vamos aproveitar que nós está com o dinheirinho aqui galera vamos estar pagando esse aqui que eu acho que vou ter que está comprando ração e depois ele está comprando também um pouco mais de milho né e depois na volta eu tenho que estar enchendo ali os e os tanques e subiu viu a peninha botou a pressão aí ó e as calotinha esse aqui é um conjuntinho de calota pra quem curte eu só não gosto na dianteira lá galera como a roda é o contrário né colocar a escalota pra mim fica mais feio aí não acertamos aqui só bora acelerar então lá no sentido da fazenda agora o conjuntinho ficou top carretinha cinza é bom que for nu com o azul depois tem que cortar esse capim e fazer silagem eita galera saímos da pista e depois eu vou estar passando uma arada aí pra estar plantando provavelmente o milho pra silagem mesmo eu quero ver se nós compra algum outro campo eu já senti um pouco mais na subida aqui 60 mil litros também né a silagem eu acho que já é um pouco mais pesada porque a palha né tem 100 mil litros de palha lá galera eu tenho que ver se nós vai conseguir ganhar algum dinheiro com aquilo lá qualquer coisa nós vende né esse caminhão aqui tá precisando fazer um teste ali no puxo de areia com ele né mas isso aí outro dia nós faz hoje já tá aqui na correria pra estar vendendo essa celular já buscamos lá nosso equipamento antes daí do mas já fez também os fretes lá de diesel o Volvo aguentou eu tinha que tá mandando ele pra revisão né qualquer coisa depois eu falo pro seu Andrei né tá fazendo a revisão certinha dele lá e galera já estamos até chegando aqui deu pra ver aí que o bichão trabalhou bem né vamos já entrar aqui nas terras do seu testa e descarregar direto lá a nota já tá pronta eu acho que ele não vai estar aí na fazenda por isso que no rádio pelo tom que ele falou lá aqui pra trazer e já deixar ali no no curral é que provavelmente ele não vai tá aí mas a nota já tá feita nós deixa lá em cima lá o já ligar aqui pra nós sofrer menos né aqui ó a subida que tem é uma pior que a outra ali e depois nós temos que entrar no curral ainda né aqui se eu não me engano eu acho que não é de ele tá até desmontando aqui era acho que era um curralzão né aqui eu não sei de qual bicho que é ó o tancão dele tá ali em cima eu tava pensando até em pegar umas vacas galera de leite pra colocar lá em vez do do boi mas eles dão menos dinheiro né mas ficou aí praticamente três meses com as vacas pagamos 19 né tava o mesmo preço que agora e ainda vendemos por 45 quando a gente tá conseguindo segurar eles lá com capim um pouco de silagem tá tá filé né mas tá tendo pouco pouco gasto ela tá ganhando bastante dinheiro aí com as vacas assim que as outras vacas lá também bater os será que nós vamos enroscar aqui deixa eu ver se nós consegue vir farm sendo farm né galera é agora nós levanta ali só pra ajudar a desenroscar ah tá aí é aqui do lado que eu tava vendo só a palha lá já vamos tá vindo aqui descarregando as raçãozinhas das mimosinhas dele carguinha quase no chão e 28 mil pra conta né já vai subir lá pra casa dos 100 mil de novo galera tô conseguindo já pagando aquela aquela nota maior né de 95 mil cara do milho é bom dar uma esperada aqui dela abaixar porque senão já viu né tombar uma caçamba dessa aqui no nesse passo né e se lasca depois pra pra consertar caçamba você arruma nunca mais fica a mesma coisa né ó o conjuntal ficou bonito hein cê tá doido galera agora tá entrando aqui voltando lá pra fazenda né é aquilo né infelizmente nós não conseguimos fazer um frete voltando aqui com o Scania porque o Scania tem uma idade já mais não se pode fazer o frete então é isso aí bora uma fazenda agora se tivesse alguma coisa daqui pra lá seria top pra gente viu mas o Scania não vai dar tem essa no conjuntão tem essa no conjuntão bonita galera olha se nós tivesse o teste era bom que nós já cobravamos um ar vivo né mas ele pagando a nota depois tá top e aí já entramos subindo na fazenda agora uma fazenda né e ele já desligou até a tração ali ó o seu teste aí ó então perna para quem tem daqui a pouco já escurece o serviço nós conseguiu fazer aí tranquilamente boi vendido boi comprado por enquanto galera se nós for parar pra ver eu ainda não tive lucro com os boi né mas os 45 mil aí praticamente é na verdade eu tive galera porque 19 não vai dar 40 mil né aí já teve um loop de 45 como se nós já tivesse pagado aquelas 20 vaquinhas né vendendo ali as outras 10 que já tá quase na idade que eu tô querendo vender você tá doido bora descer lá para a fazenda então guardar o caminhão e nós já consegue galera tá aguardando no no pátio mas é isso aí espero que vocês tenham gostado do vídeo se não é inscrito se inscreva deixa o like se quiser aí tem a opção de membro para ajudar o canal beleza valeu